Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para nossa primeira receitinha aqui do ano do canal. E eu desejo a todos um ótimo ano, que todos tenham muita saúde e felicidade. E vamos que vamos, né? E aproveitando aqui, os que não são inscritos no meu canal, veio uma passadinha lá, se inscrevam, comentem, compartilhem, tá bom? Ó, aqui nessa bacia minha aqui, eu deixei um sabonete, olha, esse palmolive de molho, com dois litros de água bem quente e meio copo aqui, ó, tipo americano, do nosso vinagre branco de álcool. Aqui eu vou fazer um amaciante. Olha, esse daqui é o último meu, né? Aquele, vou de lavanda aqui, ó, a consistência dele ficou assim, tá terminando já, né? Então eu tenho que fazer um pouco do produtinho, tá? E vamos lá para a nossa receitinha, então? Bem simplesinho. Essa receita aqui, talvez tenha em outros canais, né? Porque é a receita mais simples que tem, né? E se tiver crédito para todos os que fazem esse tipo de amaciante aqui. Ele era para ter ficado aquela base, né? Aquela base dura lá, só que ele não ficou. Ele ficou líquido assim, olha. A vantagem é que ele não ficou babento, né? Eu vou colocar aqui, ó, mais um litro agora de água em temperatura ambiente. Esse sabonete aqui é muito perfumado, né? É o amaciante mais simples que eu tenho para fazer. Só a água, o sabonete aqui e o vinagre que eu coloquei. Agora, eu vou potencializar ele colocando o meu amaciante. Porque, olha, é um amaciante esse aqui, bem baratinho, né? Ó, né? Eu vou colocar aqui, fazer medidas de copo. Vamos colocando ele aqui. Aí, eu vou colocar tudo esse amaciante aqui, olha. Ele dá para um litro de amaciante. Na verdade, é uma multiplicação, né? De um jeitinho bem fácil para você multiplicar o teu amaciante. Desculpa, pessoal. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água nesse litro aqui, para enxaguar ele e para aproveitar bem. Olha, vai dar aqui uns 500 ml de água aqui a mais. Tá muito cheiroso aqui, né? Muito perfumado. Deixa eu pegar um corantezinho azul para a gente colocar aqui e já volto. Ó. Vou colocar uma gotinha só. Esse aqui está mais perto, né? Vou colocar esse aqui. Eu não quero ele muito forte, né? Não mancha a roupa, gente. Isso aqui é o corante xadrez mesmo que eu estou usando aqui. Mais uma gotinha só, bem pouquinho, porque ele pega bastante cor aqui rapidinho, né? Olha que perfeito que ficou esse amaciante aqui. Ficou idêntico ao supermercado mesmo, né? Se bem que hoje em dia, esse amaciante que a gente compra, ele é muito líquido, né? Bem aguado os amaciante. Eu, ó, não precisa colocar essência aqui se você não quiser, tá? Eu vou colocar uma essência porque eu tenho aqui. Eu vou usar o Renex, né? O Renex que eu fiz, que está aí no canal. Ele tem bastante glicerina aqui, né? E não precisa eu colocar a glicerina aqui no nosso amaciante. E eu vou colocar aqui uns 15ml dessa essência aqui. É uma essência de downy azul, né? Vou misturar aqui, ó. Porque ela é óleo, né? E eu preciso do Renex pra misturar, né? Porque eu já fiz com a essência tipo óleo. E o amaciante ficou parado, ficou aquele óleo por cima do amaciante ali, né? E a essência, né? E cada vez que você ia usar, você tinha que agitar muito bem pra tentar misturar aquela água lá, né? E eu vou colocar aqui o meu fixador de cheiro, né? O meu fixador caseiro que eu fiz também, que está aí no canal. Pra fixar bem o perfume nas roupas. E esse daqui, ele é um conservante também, né? Porque ele ajuda a conservar o nosso amaciante. Aqui rendeu 2 litros de água quente, 1 litro e meio que deu de água fria. E eu coloquei 1 litro de amaciante, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo, abaixo, o que que eu usei tanto aqui, né? Vamos ver como que ficou o nosso amaciante aqui. Olha, ele ficou com esta consciência. É consistência aqui, não é consciência. Olha, ele ficou assim. Ele ficou muito cheiroso. Por mais que eu não tivesse colocado a essência, ele ia ficar bastante perfumado, gente. Por causa do amaciante. Serbente também, uma mistura de essência, fica ótimo o perfume, né? A essência que eu coloquei. A essência do sabonete e a essência do amaciante fica ótimo. Ficou assim, então. Não vai calhar, né? Ficou perfeito. Daqui uns dias eu mostro pra vocês de novo como que ele está, né? Mas é isso então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receitinha aqui, né? Que eu achei que ficou ótima, perfeita, uma multiplicação. Eu amei. Eu achei que ficou muito bom. Gostei mesmo da consistência dele. Como eu falei no início ali, né? Não esqueçam de passar lá, se escreve e deixe o comentário de vocês lá. Porque eu adoro responder os comentarinhos de vocês, né? E um ótimo e abençoado fim de semana pra todos, né? E fiquem todos com Deus. E até a próxima receitinha ou o próximo vídeo de suculentas, né? Não se sabe que vem pela frente, né? E é isso então. Um abraço a todos. E muitos beijos pra vocês, tá bom? Até mais. Beijos.